Olá, meu nome é Nilson, eu estou cursando meu primeiro ano aqui na FDSM e eu estou muito satisfeito. Logo no primeiro semestre, eu fui contemplado com uma bolsa de estudos, que é concedida aos primeiros colocados no vestibular. Já agora no segundo semestre, eu fui contemplado com a bolsa Estímulo, que é concedida aos melhores alunos de cada turma. Todos esses benefícios me ajudaram a me dedicar integralmente aos estudos neste ano. Eu gostaria de destacar também alguns pontos que me agradam muito aqui nesta instituição, como por exemplo, a excelência de ensino, que é garantida graças ao alto nível do nosso corpo docente. Outro ponto que eu gostaria de destacar é sobre a nossa estrutura física, que conta com o Salão do Júri, elogiado por palestrantes, tanto do Brasil quanto do exterior. Esses são alguns dos motivos que me deixam dizer tranquilamente que o melhor direito é o nosso.